Para dividir expressões algébricas, nós estamos utilizando, por enquanto, apenas a variável, nós estamos complicando a divisão. Você tem aqui, por exemplo, x elevado a 7 dividido por x elevado a 4, por exemplo. Então, nós utilizamos a mesma propriedade. Se por acaso a gente tivesse aqui 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 4, os mesmos expoentes, não que eu esteja substituindo o x por 3, nada disso. Simplesmente para você enxergar que a propriedade que você aplica para números, que você conhece perfeitamente, você pode aplicar aqui. Não tem diferença. Nenhuma diferença. Então, olha só. Mesma base. Divisão de potências que tem a mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, 7 menos 4, 3. Se você faz isso para esse número aqui, para o número 3, do mesmo modo, você faz para x também. É a mesma base. É o mesmo x. Se por acaso fosse, né? Se por acaso fosse x elevado a 7 sobre y elevado a 4, aí você não poderia aplicar isso, porque x é x e y é y. E está bem evidente que as duas coisas não necessariamente são iguais. Ok? Agora, nesse modelo aqui, o x que você colocar em cima, obrigatoriamente aparece embaixo, mesmo que com expoente diferente. Ok? Então, aqui você repete a base e subtrai os expoentes. 7 menos 4, 3. 3. 10. 10. 12. O que é isso?